Bom, vai estudar a minha voz agora. Você abre bastante, Alícia. Conta como começou. Você é publicitária, produtora de conteúdo, mas como tudo começou. Eu sei que você é comunicativa, então como começou essa sua faceta aí na área da comunicação? Então, eu comecei a faculdade de publicidade, mas antes de ingressar na faculdade, eu já trabalhava no sistema correio, na rádio. Então, assim, isso também foi o que me levou a querer estudar isso, porque eu cheguei lá e, assim, foi meu primeiro trabalho, eu era recepcionista, então, as pessoas ficavam falando ah, faz isso, faz aquilo, e eu realmente não sabia o que fazer. Ah, tá, o que eu sabia? Vou fazer publicidade. Peguei e fui. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já via muita coisa que eu já via lá no trabalho. Então, assim, só foi sendo positivo. Aí, já arrumei estágio, já comecei a trabalhar na área, e aí veio a pandemia, né? Aí eu saí lá do sistema e entrei na agência, inclusive, que eu trabalho hoje. Eu estagiei lá um tempo, depois fiquei mais um tempinho, depois saí e fui, enfim, andando no mercado de trabalho. E hoje, graças a Deus, eu faço muitas coisas, né? Além de ser, de trabalhar em agência, eu faço produção de conteúdo pra alguns clientes, eu faço propaganda também com o meu host no Instagram, como algumas pessoas já sabem. E é isso, assim, não tem muito segredo, não, sabe? E como que é a parte de produção de conteúdo, assim, como que você se doa pra esse trabalho de produção de conteúdo? É, assim, eu faço dois tipos de produção de conteúdo, né? Um tipo é comigo, com o meu rosto, então é um pouco mais fácil, porque, assim, a gente vê uma coisa desenrola na hora mesmo, não tem muito segredo. E a outra é eu off, sabe? Tipo, tem cliente que eu vou e só faço a captação de vídeo, edição de vídeo e mando pra eles. Então, assim, é muito relativo de cliente, mas, assim, o segredo mesmo é você consumir o conteúdo. Muito. Então, assim, TikTok, Instagram, por mais que a gente ah, mas é muito bom, é muito fácil consumir. Não é tão fácil, porque não é o que você gosta de ver, né? Então, assim, o maior segredo é você ir consumindo, buscando referências. Os clientes que eu tenho daqui, eu sempre procuro referências de fora, então, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente vai sempre pegando referências e trazendo pra realidade do nosso cliente daqui, né? Que é diferente, mas a gente tem que estar sempre ligado em tudo. Acho que você vai ver isso. Tem que estar sem adaptação, né? Eu já ia perguntar a ela sobre inspiração, né, Deise? Porque pra gente produzir conteúdo é bom ter uma base, assim, um norte. Aí eu queria saber se tem alguém, assim, que você pensa... Algum influenciador assim? Gente, vocês acreditam que nenhum? Juro. Ai, gente. Nenhum, olha. Ela é uma pessoa que... Não, perdão, mas assim, não tenho, assim, nenhum. Eu, inclusive, as minhas ideias são muito do nada, assim. Eu, acreditem, às vezes eu vou dormir e como eu sou muito ansiosa, assim, me acabei, eu vou dormir, mas minha cabeça não para. Aí eu tô, assim, descansando, o momento nada a ver, eu penso em uma coisa e eu disse, meu Deus, eu vou anotar aqui, porque é isso. Tem o caderninho das anotações. Adoro. Sempre pertinho. Aí eu vou lá e anoto. Eu não tenho ninguém aqui, pelo menos por perto, na região da gente, né, que eu me inspire, nem nada. Até porque o trabalho que eu faço aqui, acho que porque eu faço um pouquinho de tudo, não é que não tenha gente que faça isso, tem muita gente que faz isso. Mas, assim, eu nunca fui, tipo, ah, essa pessoa que faz isso, isso, não vou me inspirar. Não, eu sempre fui, assim, digamos que eu e eu, então... Autodidata. Isso. Então, assim, eu não tenho, assim, ah, tenho uma inspiração de profissional do que eu faço, não. Mas, assim, da área, assim, tem algumas pessoas que eu me inspiro muito. Você acaba que tem as ideias e depois só vai refinando, né? De acordo ali com, às vezes, com o que o cliente pede ou com o briefing que você recebe, com o roteiro. E o que que tá em alta também, né? Tem que estar sempre antenado, né? Inclusive, esse filtro é muito importante do que o cliente quer ou do que ele pede e o que a gente tem que acatar. Porque na nossa área, principalmente social media, é, tipo assim, é muito ruim quando a gente, tipo, o cliente impõe demais uma coisa e a gente sabe que não funciona, que não é bom. Então, às vezes, a gente faz só pra agradar o cliente, mas a gente sabe, não tem resultado possível que a gente sabe, mas, assim, é muito melhor quando a gente mesmo pode criar e sugerir pro cliente a dar a ideia pronta porque sempre dá certo quando vem da gente, assim, que a gente entende, né? Que sabe mais ou menos a lei como funciona o digital e flui melhor. Agora me conta um segredinho aqui, uma coisinha só entre a gente. já deixou de fazer algum trabalho porque fala, ih, cliente, isso aí não tá bom, não. Aí deu uma enrolada ali pra não fazer? Muitos. Muitos. Acontece muito. É, a cara dá uma de doida, assim, sabe? Aí pediu, aí pede, pede você, aí vou fazer, mas antes, ó, tem isso aqui, ah, tem isso aqui. E aí, menina, aí aquilo eu nem fiz. Menina, foi, vamos fazer. A gente faz depois, mas, ó, tem uma coisa aqui e vamos fazer agora. Vai dando uma de doida, assim, enrolando. Qual o segredo? É preparar um material muito melhor do que aquele que a pessoa tá pedindo? É muito melhor, assim, pra mim, sim. Pra você, sim. Eu acho que sim. E, tipo, às vezes nem é uma coisa melhor, mas, assim, isso aí, assim. É porque você tem a visão e nem sempre o cliente tem, entendeu? Exatamente. E é muito difícil a gente convencer cliente cabeça dura, né? Muito difícil. Porque acho que tá certo, é isso e acabou. Gente, eu vejo ela tão familiarizada com a publicidade. E eu queria saber, desde pequena você teve essa facilidade com comunicação, não? Rapaz. Qual era a profissão dos sonhos, naquela época, lá atrás? Boa, Denise. A minha primeira profissão que eu pensava em fazer era farmácia, gente. Eu não imaginou que a gente tem farmácia. Um beijo pra Amanda da farmácia e Luiz Augusto. Olha, Luiz Augusto que eu nem tô de alvinhão. Beijo. É, a minha primeira opção de curso, meu pensamento de curso era farmácia. Não sei porquê também, mas eu pensava muito nisso. E aí, depois eu ficava, acho que vou fazer jornalismo. Que eu acho uma coisa assim. Mas quando eu entrei lá no sistema, eu disse, não quero fazer jornalismo. Não, não, não quero. Não quero fazer outra coisa porque eu não gostei muito, não. E assim, com a comunicação, sim. Eu sempre fui muito assim de falar, de... Nunca tive... Nunca fui... Não sou uma pessoa muito tímida também. Sempre fui assim, muito dada, sabe? Então, assim, acho que ajuda muito nessa área da gente ser assim. Ela foi sim, gente. Vou confessar, ela me recebeu muito bem na agência. Foi uma das primeiras. Então, não tenho o que falar. Muito comunicativa. Mas me conta, os amigos também ajudam nessa produção, dão algumas dicas, porque eu fico de olho o pessoal que convive com a Alice. Ela sempre pede sugestões. Sempre peço. Sempre peço. Inclusive, uma coisa que eu aprendi foi pedir opiniões de gente que não tem nada a ver com o nosso mundo. Boa. Porque a nossa visão, às vezes, ela fica muito fechada para uma coisa. Como eu vejo muito conteúdo aí por aí afora, então, tipo, às vezes eu digo, vou perguntar, tipo, dessa pessoa aqui, inclusive Gabriela, que trabalha comigo. Gabriela! Ela sempre tem opiniões contrárias à minha. E às vezes eu acho ótimo, mas às vezes eu odeio. Mas tem opiniões opostas, mas elas se alinham em outros sentidos, né, Alice? Exatamente. Então, assim, eu sempre pergunto a ela, porque eu sei que a visão de várias outras pessoas amigas minhas, assim, são diferentes, então eu sempre pergunto se tá bom, o que acha. E aí, às vezes, ah, melhor isso aqui. Só que tem um problema, gente, eu odeio receber crítica. É, mas como você consegue lidar? Porque é assim, a vigilha é que a internet. Vigilha é isso? Vigilha é isso? Vigilha é isso. Eu detesto. E eu fico defendendo, assim, às vezes eu acho que nem tá tão bom, mas eu vou defendendo isso só pra brigar com a pessoa, entendeu? Pra mostrar que eu tô certa. É triste. Adoro. É assim mesmo, Eliane, é assim mesmo, Luiz Antônio. Ó, Eliane comentando, sua linda da Pilar. Beijo, beijo. Você é um show à noite, sua linda de tia, e o Luiz Antônio, Alícia, você é um show. Ah, viqueada. Agora, ela também, ó, é garota passe, faz todo lá o conteúdo pro passo legal. Ó, e passo legal não, minha gente, porque mudou, viu? Ela mudou. Acabou o passo legal. Olha a Google. Evoluímos, e agora? É no bus, agora? É no bus, tá? É no bus. Então, você que esqueça um passo legal, minha gente, acabou o passo legal. No bus, coloque na mente de vocês. Atualizei. Um novo sistema, viu? Inovador, cheio de coisa boa pra vocês. Olha aí. Você deu uma repaginada na produção de conteúdo das redes sociais. Eu quero saber como foi esse convite, como foi essa transição de conteúdo. Esse rebrand. E o Filiac, né? Rebrand, isso mesmo. Rebrand. Fazer conteúdo pra o antigo passe, né? No início, foi bem desafiador, porque não deixa de ser um órgão de transporte público, né? Então, o pessoal às vezes fala muito e tal, tem aquele burburinho todo. Mas é muito bom porque é um foco em público jovem. E foi exatamente pra trazer essa linguagem mais pessoal pras pessoas, pra mostrar, tipo assim, uma pessoa real que, tipo, usa o transporte, que sabe da realidade deles, falar com eles. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente, quando eu recebi o convite pra começar a fazer produção de conteúdo, foi mais ou menos assim. Foi bem desafiador porque eu nunca tinha feito. Inclusive, os primeiros vídeos do passe foi na Copa. Então, teve uma interação com o pessoal. A gente foi pra Lagoa gravar, perguntava ao pessoal. Então, assim, pra mim foi uma loucura porque eu nunca tinha tido esse contato, sabe? Com as pessoas de entrevistar, por exemplo, de chegar. Porque é muito difícil. Tem gente que ama, tem gente que odeia, que trata super mal. Tira as coisas e se nós entendem, né? E teve uma pessoa que me disse pra te orar, por meu Deus. Ninguém quer falar pra convencer as pessoas. É, exatamente. Não é fácil. Mas conseguiu alinhar os interesses de hoje dando show de conteúdo. Graças a Deus. Agora tem uma outra perguntinha, né? Eu vou provocar aqui um pouquinho. Provoca. Não, não é provocação, não. Eu me coloquei errado. Ela falou que não tinha nenhuma referência. Tá, então eu vou mudar a pergunta. Se você pudesse escolher uma marca, um produto, seja nacional ou mundial pra você criar, sabe, a campanha pra você fazer ali o marketing, fazer a coisa acontecer. Pode ser uma que já esteja no ar, que já tenha passado. Roubou, meu pai. Teria alguma legal. Tu ia falar isso? Eu ia falar isso. Ah, amigo. Porque eu tenho umas marcas que eu olho assim, eu digo, caramba, velho. meio criativo aqui nessa marca. Seria tudo. Apesar que é o que eu acho, né? Porque imagina as cabeças que estão por trás dessa marca pra fazer isso. Tem muito isso. Mas eu penso assim, eu queria tanto eu me sentar assim pra fazer um criativo desta marca. E você, qual seria? Ai, gente, que difícil. Se pensar assim, né? De imediato. Do nada. Mas assim, é uma marca específica ou pode ser um segmento? Pode ser um segmento. Vamos começar pelo segmento que sabe você chegar na marca. Então, eu sempre quis fazer, inclusive não tenho nenhum cliente da área da beleza. Você aí, que tem alguma empresa da área da beleza, pode falar comigo. Ela é veidosa. Exatamente. Então assim, eu queria muito uma coisa da área da beleza, mas uma coisa mais humanizada, sabe? Pra trazer a realidade da gente, que é mulher, que sofre muito com o... O estereótipo, né? Exatamente. O estereótipo, toda a questão da sociedade que impõe muitas coisas sobre nós, né? Então assim, eu queria muito uma marca de beleza. Eu gosto muito de fazer, inclusive as minhas clientes que são da área da estética, eu amo fazer postagens assim, de procedimentos, mas que trazem a naturalidade da gente e tal. Então assim, eu acho muito massa isso. Se eu tivesse escolhido um segmento só um pra trabalhar, seria estética e beleza. Sem dúvida. E é algo muito amplo, né? Isso, demais. Esse segmento, ele é muito amplo, dá pra abordar tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que o interessante do marketing, do publicitário, é abordar esses assuntos de uma maneira leve. Isso. De uma maneira natural, né? Exato. Familiarizada, né? E trazer pra realidade, né, gente? Porque a gente sabe que a beleza é individual. Cada um de nós tem a sua beleza. A gente que é mulher, tipo assim, sofre muito com isso, porque sempre tem a comparação, sempre tem aquela coisa da perfeição. Eu digo, porque eu sofro na pele, assim, real isso. Então eu sei como é difícil. Então eu queria muito isso, sabe? Da gente, tipo, poder trabalhar como marca de beleza, assim. Eu gosto muito da Vizela, acho muito massa. Chegou! Chegou! Eu acho muito interessante o marketing deles, que é um marketing mais humanizado. E outra também que eu gosto muito é a da Salve, que eu vejo muito conteúdo. Mas é assim, né? Será que a gente já começa assim, pensar, né? Vai trabalhando um pouco a mente e vai falar por aí. Mas ela falou aí, beleza? Eu lembro de Alice, sabe por quê? Porque a Alice tá no momento que ela tá se cuidando ainda mais. Verdade. tá vaidosa, tá focada, tá agora musa fitness. Verdade. Nova era. Eu quero saber dessa nova fase, como foi essa... Surgiu, né? Surgiu, deu um start e começou essa nova fase fitness. Porque eu sei que ela é muito disciplinada. Então conta tudo e inspira as pessoas também. Primeiro, chifre, gente. É isso. O maior incentivo pra você fazer é Gaia, tudo em tudo. Olha, olha, no cenário. Então não vai chegar. Mais um 10 minutos, viu aí? São olhos de status aí. Por favor, vencer alguma coisa. Não, eu tô brincando, gente. Misericórdia. É brincadeira. Mas, é... Então, depois da pandemia, eu me notei, assim, num corpo muito diferente do que eu queria pra mim, né? E aí eu disse, ó, ano que vem, sim, ano passado, no final do ano passado eu terminei o relacionamento, eu nem... Não contribuiu muito. Mas, assim, enfim. E aí eu fiz, não, eu vou... Em janeiro, eu vou começar, tipo, vou mudar meus hábitos, vou mudar tudo. Porque eu sempre tentei, gente. Tentava de tudo, olha. Toda é segunda, aquela história, né? Segunda feira eu começo. Eu vou começar. Ai, mas é que final de semana pode. No final de semana eu bebia muito, o que destruía todo o esforço da semana, né? Eu disse, ó, a partir de janeiro acabou esse negócio. Eu não vou mais beber, eu vou focar. E aí eu foquei mesmo. E aí, graças a Deus, tá chegando lá. O negócio tá devagar, mas tá indo. Tá chegando bem. Só elogios, viu, da... Nutróloga, né? Nutróloga. Ela é disciplinadíssima, não aceita nem doce, nada. É, gente, é difícil. Mas assim, hoje já virou meio que um hábito mesmo, sabe? Um estilo de vida, assim, que eu tô mais acostumada, já tô habituada a dieta, os treinos e tudo mais. Ó, quem tá mandando beijo pra você também é a Ana Lima. Irmã. Sua irmã. A Vanessa Mouzinho também, ó. A Ana falou assim, comunicativa desde pequena. Isso mesmo. E a Vanessa falou que tá adorando a entrevista. E a Eliane também, viu? Beijo pra elas, linda. E a Eliane também tá com tudo. Minha sobrinha rosa. É orgulho da família, Alícia. Vocês não estão entendendo. Família grande, Alícia. Assim, a família, os parentes são, né? Mas assim, de relação são poucos. E daqui mesmo ou são de outros estados? Não, todo mundo daqui. Todo mundo daqui. Olha aí, João. Pouca gente de fora. Pouquíssima. Mas é. É uma inspiração pra família, né? Pois é. É orgulho. E deixa eu dizer, quem trabalha com o ramo de publicidade, de comunicação, tem que ter muita lábia e tem que saber se sair de saia justa. Já saiu muito de saia justa? Já. Já? Bastante. E que tal a gente fazer o Alô Quem É? Já pode soltar? Já pode. Pode essa vinheta aí. Pode essa vinheta aí. Pode. Vamos explicar. Vamos explicar. É, expliquem. Cadê a vinheta do Alô Quem É, produção? Clica aí no botão. Eu amei. Explica, Emil. Como é o Alô Quem É? Quem é? Ó, eu sei que Paula já deu um spoiler, tá? Mas esse quadro é aquele momento que você vai ligar pra alguém da sua agenda ao vivasso. Já pega o celular e já começa a pensar. Já vai pensando. E vão aparecer, Alícia, dez palavras pra você criar todo um roteiro aí pra convencer essa pessoa que a história é real. Vai, peraí. Vai aparecer as palavras. Isso. Aqui na tela. Aparecer. E aí você vai ligar. Por exemplo, Fernanda, a primeira palavra foi martelo. Você já começa o assunto. Então, Fernanda, acabei de comprar um martelo e eu queria... Aí já vai pra próxima palavra. Vai ter que sustentar. Vai conseguindo conduzir a conversa de acordo com as palavras. Cada vez que você falar a palavra que tá na tela vai aparecer uma nova palavra. São dez palavras pra você desenvolver esse... Essa conversa. Essa história aí mirabolante. Só pra você ter uma noção. A gente pode dar um spoiler da primeira palavra? É, já dá uma ajudada. Já dá uma, né? Ó, ventania. Já vai atender, já conversa com alguém, fala alguma ventania. Aí agora você já pode imaginar alguém aí ligar. Ó, agora tem que ver porque tem família assistindo. Tô vendo que a tia tá assistindo. Não, não vou ligar pra família. Não, não vou ligar. É o Riddell da agência. É o Riddell da agência. A Alícia é sempre sincera, a verdade. Ó, Alícia, a regrinha, tá? Comércia. Ó, a regrinha, ligou, viva a voz e falando aqui sempre, tá? Com o microfone pra gente conferir. Silêncio no estúdio. Já tem alguém aí? Tem, tem alguém aqui. Estúdio em silêncio. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Meu pai. Eu fico animada. Eu fico tenso. Eu fico animada. Você vai te chamar? Peraí. É, vê se tá dando a voz. Tá no viva? Tá. Então não começou a chamar ainda não. Tá chamando. É. É a voz que começou. Alô. Amigo? Oi. Amigo, tudo bom? Alícia. Eu não sei. Fala, oi. E o que é a sua ventania que tá aí? Onde tu mora? Ela tá escutando a ventania? Não. Não? Não sei, uma zoara de palito batendo. Não tá escutando, não? Cachorra latindo. Uma cachorra latindo bem alto. Não tá escutando, não? Eu tô aqui perto da tua casa. Acho que o nome dela é Samanta. A dona dela deve tá chamando. Embaixo de um pé de caju. Tá vendo? Tá cortando a ligação. Tu não tá entendendo, não, é? Tá cortando a ligação. E aí? Amigo, tá ouvindo? Amiga, tá cortando a ligação. Mas você tá ouvindo o que eu tô falando? Eu vou ligar pelo WhatsApp. Peraí, peraí. Não tá conseguindo, gente. Olha. Gente, vai ter que surgir a conversa de novo? Não, pare lá. Pessoa. E aí? E aí, produção? Outra pessoa? É só o que manda. Outra pessoa. Ou se for a mesma pessoa, é só continuar, né? Porque ele vai querer saber a conversa. Daqui a pouco ele te liga, querendo saber o que aconteceu. Mas vai querer não entender o início. Peraí, calma. Vamos com a mesma pessoa? Com a mesma? É. Peraí, calma. Aí ela repete. Então, amiga, é porque tá uma ventania aqui. Aí tá vindo bem. Tá vindo bem. Nossa. Olha a rainha do icono visualiza. Ela escondendo o jogo. Não vai me odiar. Essa Alice é a rata. De novo. Será que ele vai atender? Será? Oi, amiga. Tá escutando agora melhor? Então, é porque eu tava aqui, perto da tua casa. Tava escutando uma ventania. Queria saber se tu tava ouvindo também. Não. Uma zoada de palito batendo um no outro. Assim, uma coisa bem estranha. E depois uma cachorra latindo bem alto. Se eu não me engano, a dona dela tá chamando por Samanta. Na rua. E eu tô aqui perto. Tu não tá escutando, não? Embaixo do pé de caju. Não tá vendo, não? Parece que tem uma poça de lama na tua rua. Que parece uma lagoa. Tu é rua... Rua dos rinocerontes. Não é essa, não? A tua? Meu Deus, sabe que tá tudo bem. É tudo bem, mas... Meu Deus do céu. É... Tu tem... Eu tô aqui perto porque eu ia te pedir uma agulha emprestada. Porque eu comprei uma roupa do Paraguai e rasgou. Não sei, amiga, eu tô escutando um som meio estéreo. Não sei, não sei o que falar. Terminou, meu Deus! Pega, vê quem é que eu não consigo. Fala aí, fala aí que eu não consigo. Fala aí que eu não consigo. Me alô quem é e você foi escolhido. Pra ser sua filha com história mirabolante. Ela arrasou, viu? No compromisso. Vá pra baixo do pé de caju. Depois assiste. Ela vai mostrar e explicar tudo pra você. Tá? Obrigada pela participação. A gente se divertiu tanto. Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo com ela, pelo amor de Deus? Ela tá piada. Eu tô louca. Eu já fico preocupada, né, amigo de verdade? Mas daqui a pouco você assiste o programa. Ela te manda o link pra você entender. Tchau, obrigado. Rendeu. A Liz escondeu todo o jogo inteiro. Gente, olha aí. Manda bem. A produção dificultou, viu? Dificultou, Liz. E a galera tá dando muita desenrolação. Rinocerote, menino. Que curiosidade. A gente não sabe das palavras. Eu amei a agulha da roupa do Paraguai. Eu amei. Eu arasei mesmo. A Liz, vocês vão dizer, caramba, como fui capaz de ser tão bom assim. Muito bom. Não, mas a gata manja, né, dos marketing, das produções e tal. No mío tinha que envolver uma história, uma coisa bem bacana. E pra mim, ó, nota 10. 10 do 10, gata. Muito, muito bom. Eu amo. Ainda depois a gente sorri muito. Divertei muito aqui. Divertei, eu amei. O coitado do menino. Sem entender, né? Não tava entendendo. Tava preocupado com você. Se você tá passando bem, se aconteceu alguma coisa. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Eu gosto de fazer antes e o depois. Eu sempre pergunto assim. Ah, você falaria o quê pra aquela Alícia de muitos anos atrás? Mas agora eu quero que você... Me diga o que é que você espera dos próximos dias, do futuro? Dizer assim, ah, eu quero trabalhar mais com isso. Eu acho que eu preciso mais disso. O que é que você espera de si? Então, é... Difícil essa pergunta, né? Menino. Projetar mais fácil. Projetar, né? Projetar um futuro. Eu quero ter a minha gente, assim, ó. A Alícia, bem grande, lá na praia. Então, engraçada. Eu não tenho vontade de ter a minha. Não tenho vontade. Eu acho que... Eu não é nem questão de projetar muito, sabe? O futuro. Mas assim, é... Não sei dizer, gente. Deixa eu pensar. Continuar seguindo o fluxo de trabalho. Exatamente, assim, eu sou muito feliz, sabe? Com a minha rotina, com as coisas que eu faço. Inclusive, antes, eu não imaginaria de jeito nenhum que eu estaria, tipo, assim, hoje. Então, isso já é uma realização muito grande. E para os próximos anos, né? Eu espero, assim, conseguir me manter bem, tipo, nos trabalhos. Com a cabecinha boa para trabalhar, que é muito importante. Que o pessoal pague melhor, né? Que o pessoal pague mais nessa área. Falou minha língua agora. Que pague bem, que diz assim, eita. E aqui, espero muito conseguir viver realmente só da minha produção de conteúdo, dos meus vídeos, do meu rostinho por aí. Acho que é isso, assim. Mas, mais ou menos isso. A minha meta é essa, sabe? Para os próximos anos. Eu amei, gente. E ter referência, inspirar outras pessoas também. Que ela, isso, faz muito bem ainda hoje em dia. Imagina futuramente, né? E redes sociais, para a galera acompanhar, quiser lá, dar uma olhadinha no que você está produzindo. Porque você falou no começo que você também produz para a sua própria rede social, né? Isso, isso. A minha rede social é arroba alicelima, com dois A's no final, viu? Então, não sei se o pessoal vai colocar, mas enfim. O que a galera vai encontrar lá? Muita publi, gente. Ó, público, entendeu? Já tá sabendo. Já tá sabendo que você vai achar muita oferta do seu mercado. Amo. Vai achar muita promoção nas academias. A estrutura, vai encontrar uma vida fitness, ativa. Viu, minha gente? Muita coisa boa, muito conteúdo para o passo legal. Então, você que anda de ônibus, pode me seguir que vai ficar informado de tudo também. Como que é o novo nome? Nobus. Nobus. Olha aí. Então é isso, gente. Eu amei. Eu amei. Alícia, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada a essa ideia com a gente. Muito sucesso. Obrigada. Quem sabe a gente vai trabalhar juntos, né? Qualquer dia. Quem sabe. O publicitário é assim. Quem trabalha no barco, esbarra muito. Parece que eu tô trabalhando com o Paula. Daqui a pouco o resto. Nossos roxos por aí, no bus. No bus, na casa. Já indica, né? Faz as dedicações. Exato. Cumprir o network, dá tudo certo. Pois é. Galera, segue a Alícia aí. Que tem muita coisa boa.